Qualquer torcedor do Cruzeiro hoje, seja ele entendedor do jogo ou não, atribuiria ou atribuirá a derrota do Cruzeiro ao técnico Fernando Seabra. Todo mundo sabe que eu não sou aquele tipo de pessoa ou de comentarista que escolhe alguém para poder atribuir a ele a responsabilidade do resultado final da partida. Mas no jogo de hoje foi um tanto complicado, porque o que fez o técnico Fernando Seabra foi bem amador, muito amador. O jogo mostrava uma leitura bem clara de que havia necessidade de uma mexida, de uma transformação do time do Cruzeiro do primeiro para o segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bem equilibrado. É importante a gente lembrar que se trata do La Bombonera e do Boca Júnior, que não perdeu ainda durante essa temporada sobre os seus domínios diante do seu torcedor, que aliás faz uma festa muito positiva para o time. Mas o Fernando Seabra meio que deixou o Cruzeiro perder o jogo de hoje. É lógico que o momento ruim que o Cruzeiro passa, o momento de instabilidade que o Cruzeiro passa, não tem nada a ver com demissão, com troca de técnico, coisas do tipo, porque são três partidas que o Cruzeiro não apresenta aquilo que todo mundo sabe que tem condições de apresentar. E hoje o técnico Fernando Seabra foi o responsável direto pela forma que o Cruzeiro jogou, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo ok, as duas equipes estudando bastante, poucas chances, poucas oportunidades, mas um jogo, na minha avaliação, bonito de ver. Com duas gigantescas equipes, acostumadas com torneios continentais, se enfrentando novamente depois de muito tempo. A última vez foi em 2019, onde o Cruzeiro, aliás, levou a melhor, se não me falha a memória. Mas, nessa temporada, hoje, especificamente, o técnico do Cruzeiro, depois de ver o seu time sendo dominado, amplamente dominado na segunda etapa pelo time do Boca Juniors, ele não se mexeu, não se movimentou. A gente via no setor de meio campo o Cruzeiro perdendo todas as jogadas, com o Barreal não fazendo uma boa partida, o Matheus Pereira também não fazendo uma boa partida, o Lucas Romero também mais perdido que segue em tiroteio. na função que foi escalada para jogar hoje, tendo o Matheus Henrique no banco de reservas. Foi dito aqui no programa de ontem que o Wallace e o Lucas Romero não davam certo, não deu, mostrou, a demonstração foi clara. O Lucas Romero correndo de um lado para o outro, como um louco desvairado, enquanto o time do Boca Juniors, que não é lá uma grande equipe, fazia o seu jogo do jeito que queria, para sair no segundo tempo pressionando o time do Cruzeiro, como fez. E o Cruzeiro, sem reação, não conseguia sair jogando, não conseguia ganhar uma segunda bola, não conseguia acertar um lançamento. E assim o time do Boca foi crescendo, foi ganhando o corpo, e a gente cantou o jogo, o gol, antes mesmo de acontecer, porque estava nisso, estava claro. Havia necessidade de desafogo, de uma mudança. Este é o primeiro ponto que a responsabilidade sobrecai sobre o técnico Fernando Zebra. A segunda é, na hora de substituí-lo, colocar o Lucas Silva em campo. O Lucas Romero e o Arthur Gomes já deveriam nem voltar do vestiário. Já tinha que ir direto para a casinha, com as substituições naturais. Volta com o Matheus Henrique para o time e coloca o Lautaro Dias, coloca o Caio Jorge para jogar com o Lautaro Dias. E não foi isso que o técnico do Cruzeiro fez. E isso acaba complicando um tanto o jogo do Cruzeiro, que não conseguiu finalizar direito um chute do Lautaro ali, e o Cássio fazendo milagres no La Bombonera. Milagre, para ser mais específico. Depois de já ter tomado um gol do Edson Cavani. Jogada que nós cantamos aqui. Vamos procurar o Cavani o tempo todo. É fácil marcar? Não, não é. Porque se fosse, nas últimas treze partidas ele não tinha feito nove gols, contando com a de hoje. É um grande centroavante e o Cruzeiro simplesmente foi envolvido no toque de bola. Não houve falha individual de ninguém. Envolvido pela capacidade de ataque do time do Boca Júnior e a finalização letal do Edson Cavani. 1x0, o Cássio depois fazendo um milagre depois de tomar uma bola na trave. E o técnico do Cruzeiro mexe tirando o Barreal e colocando o Lucas Silva. O Lucas Silva é inoperante. Ele não marca, ele não chuta, ele não cruza, ele não cerca, ele não vira uma bola, ele não faz nada que um volante normal faria. O Lucas Silva entra em campo e corre de um lado para o outro. Trota de um lado para o outro. O técnico Fernando Seabra, na minha avaliação, e eu que não sou muito de apontar o dedo e escolher alguém para responsabilizá-lo pelo resultado final, hoje ele é o responsável. Simplesmente ele é o responsável pelo resultado final da partida, por demorar a mexer e por, quando mexer, colocar o Lucas Silva em campo. É um jogador que não soma em absolutamente nada. Então, com isso, a responsabilidade é toda do técnico Fernando Seabra e tendo a obrigação agora, passa a ser obrigado a vencer e passar o time do Boca aqui. Porque pode acontecer o que eu temo, que é a demissão de um técnico extremamente promissor e que tem muita qualidade de trabalho, mas que infelizmente hoje mostrou muita dificuldade na leitura da partida. Bom, eu não posso dizer que escalou errado, eu não consigo ver assim, eu acho que ele tem propriedade para fazer sua escalação, mas deu errado. Não posso dizer que escalou errado, mas deu errado e a gente já vinha dizendo que isso não funcionaria. Por visão prática e básica da superficialidade do nosso entendimento da partida em si. Poucos se salvaram na partida de hoje. o Joalisson, na minha avaliação, foi um deles. O Marlon também, já tinha que ter voltado, tinha nem que ter saído do time, né? Muito bom jogador, o Cássio, a dupla de zaga, sensacional. Deu o campo para frente, cruzeiro inoperante, infelizmente, contra a forte equipe do Boca, mas não boa, forte, fisicamente, um time que corre aguerrido, não se entrega e que tem um ataque muito poderoso, não é? E acabou mostrando isso no final da partida. 1x0 para o time do Boca, jogo de volta na próxima quinta-feira. Fernando Ceabra agora precisa dar uma resposta imediata, que é vencer a equipe do Vitória e classificar em cima da equipe do Boca Júnior no Mineirão com 60 mil torcedores, não tenho dúvida nenhuma. E, infelizmente, o Cruzeiro perdeu porque o técnico hoje vacilou. do Boca Júnior